Eita, Gabrielzinho, olha aquela mulher que tá perto dos nossos brinquedos Ela parece uma mulher maluca e ela está dormindo Não amigo, não, mamãe tá dormindo Ah não Gabrielzinho, agora ela vai pegar todos os nossos brinquedos Fica, Gabrielzinho, eu posso comer aqui? Assim Sim, sim Que isso, Gabrielzinho? É que eu tô com dor Acho que eu perdi muito tempo dormindo Vou pegar os brinquedinhos, né? Acho que aqueles dois que eu quero te achar Gabrielzinho, se senta aqui, se senta rápido, rápido Senão ela vai descobrir a gente Ah, eu tô comendo a pegar todos os nossos brinquedos Eu acho que eu vi a mãe de algum deles por aqui Errou Ela vai descobrir a gente, Gabrielzinho O meu brinquedinho Olha o Poconholzinho Escambeuzinho Eu adoro brinquedinhos de criança Olha o Chiquiquiquinho que ele tá bem posta Só isso Eu acho que no quintal tem mais brinquedinhos bonitinhos isso é o senhor tem que voar um plano senão ela vai pegar todos os seus brinquedos para capturar ela eu sou o Super Eagle e você é o super Gabriel mas vamos voar um pano para capturar ela vamos lá tem duas bolinhas aqui adoro brincar de bolinhas esse a coluna tá muito gelo mas o Sim, sim, vamos pegar ela! E aí tá... Ajudando para a minha família, para a minha família, para a minha família. Hahaha. Pronto, Gabrielzinho, já recuperamos os seus friquetes. Sujur. Agora, a gente tem que fazer algumas telas. Eu sei cabelozinho. Eu vou pegar a Isla, não susto a nela. Aí ela vai embora. Porque ela vai te mostrar. Vem cabelozinho, vem cabelozinho. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Vamos, dois, três. Uhul. Ei, manda aqui. Não, Gabrielzinho. Deixa essa mulher maluca pra lá. Vem, entra logo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.